Assim foi decidido o jogo 3 das finais da NBB, que terminou com outra vitória de Franca sobre São Paulo, agora com o placar de 94 a 92, em uma partida realizada no Morumbi Gymnase 1. Com resultado, o francano a equipe abriu por 21 nos melhores de 5 jogos e é uma vitória para título da NBB. Jogo de título? Em vantagem na série, Franca pode ser campeão na próxima quinta-feira, data do jogo 4 das finais da NBB, programado para Pedro Cão, em Franca, às 1730. Tarde David Jackson jogou demais e garantiu outra vitória para Franca. Ataques ao comando o jogo 3 das finais da NBB começou com os ataques sobrando. Marquinhos marcou 12 pontos nos 10 minutos iniciais e liderou o ataque tricolor. Por outro lado, o combinação David Jackson e Lucas Mariano totalizaram 13 pontos para a França. 1º quarto. São Paulo liderou 2.723, uma pontuação alta que provou apenas que os ataques começaram o jogo com tudo. Franca no topo lá aqui, e o ritmo seguiu a alucinação seguida. Ponto trio de reserva escala, Márcio Reynan. No final do primeiro tempo, Franca foi ao vestiário vencendo de 52 a 47. São Paulo no topo, mas os proprietários da casa foram apenas para o último período com um ponto de vantagem. A tensão e o desgaste físico fizeram o último período do jogo muito mais lento, com mais falhas e poucos pontos.